Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Juciele, eu sou consultora de imagem e estilo e é um prazer ter você aqui. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, clique no gostei porque me ajuda muito na divulgação e compartilhe com quem gosta de vídeos sobre moda. Hoje nós vamos juntas na Marisa e tem muita coisa linda. Tem também algumas peças na promoção, blusa saindo por menos de 10 reais, gente. Então vamos logo porque esse vídeo está imperdível. E o primeiro look pra vocês é com essa blusa aí lindinha, com essa calça branca. Eu estou querendo muito uma calça branca, gente. Então sempre quando eu vejo, eu pego pra experimentar e mostrar pra vocês, até pra eu saber se eu vou gostar. Vou começar mostrando essa blusa, que ela tem um tom de azul muito bonito. Eu achei que conversou super bem com a calça. E ela no site está como ombro a ombro. Só que no dia, como eu estou com essa vibe de manga bufante, eu acabei colocando ela dessa forma. Mas eu gostei de usá-la assim também. Achei que ficou interessante. Ela só ficava caindo um pouquinho. Eu acho que pra baixo ela fica melhor mesmo. Usei junto essa calça aí, pantalona lindíssima, com esse cinto, com essa fivelinha acrílica, que deixou a calça ainda mais bonita. E esse cinto é lindo, gente. Você consegue combinar com várias blusas, porque é uma cor mais neutra. E ajuda também a dar aquela cinturada que a gente ama. A calça, ela tem um forrinho. O contraste do azul, bem escuro com o branco, eu achei que ficou bem bonito. Você pode colocar essa roupa aí com uma sandália anabela de salto, uma sandália de salto fino, que vai ficar muito elegante. Tem que se atentar ao comprimento da barra da calça, pra você não ficar pisando em cima. Porque senão fica desconfortável pra você usar. E aí eu mostrei um pouquinho da parte de trás pra vocês verem. E a calça, gente, ela marca bastante. Branco não tem jeito, esse material também ajuda a marcar mais ainda. A calça, ela é de crepe e estava saindo por R$ 99,95. A blusa, o tecido é canelado e estava saindo por R$ 49,99. Agora eu vou mostrar pra vocês esse vestido jeans aí, que eu sei que vai agradar muita gente. Porque ele é aquele modelo que você consegue usar tanto pra bater, como pra sair mais arrumadinha. Dá pra você usar agora no verão, dá pra você usar no inverno. Ele tem essa manguinha aí, muito fofa, com babados. Achei linda essa manga. Tem o decote redondo, então veste super bem. Você consegue usar com sutiã tranquilamente. Ele vem bem soltinho no corpo, então assim, ele é super confortável. Tem um comprimento ótimo também. E aí, gente, dá pra você usar tanto com tênis, como uma sandália de salto. Então você consegue versatilizar bastante. Esse modelo de vestido você consegue usar tranquilamente. No inverno, por exemplo, você pode colocar uma meia, um pouquinho mais grossa, colocar uma bota e um casaco. Uma jaqueta de couro, vai ficar lindo. É uma peça temporal, então com certeza você vai poder usar durante muitos e muitos anos. Então com certeza, uma excelente aposta aí pra vocês. Achei lindinho esse vestido. Mostrei aí um pouquinho da parte de trás. Tem esse babado com amarração. Achei lindo esse detalhe nas costas. Ficou maravilhoso. E é um que é mais pro vestido, né? Tem um diferencial. Você prende o cabelo, fica com esse decote aí. Vai arrasar com certeza. O material dele é jeans. E ele estava na promoção saindo por R$69,95. Mais um vestido. E esse com uma estampa, gente, totalmente diferente, né? Eu achei muito interessante a combinação do rosa com marrom. Em dois tons, que eu achei que ficou muito bonito. E esse vestido, gente, ele é bem comportado. É um vestido assim mais chique, né? Mais arrumadinho. Eu achei linda essa parte aí da manguinha, um pouquinho mais comprida. Tem o decote V, que ajuda a alongar. Tem também esse recorte aí na cintura, que ajuda a dar uma cinturada. Deixar o corpo mais certinho. E ele é um vestido com uma sobreposição. A parte de cima dele é em tule. Embaixo tem um forrinho. Então, assim, é uma leve transparência. E eu achei que ficou muito lindo no corpo. Eu estava até pensando, será? Será que eu levo? Mas quando eu coloquei, eu achei lindo demais. Achei que se colocar com uma sandália branca, uma sandália preta, um nude, para um evento mais formal, vai ser um vestido assim, super investimento também. Porque você vai poder usar em várias ocasiões, festas assim, mais arrumadinhas. Eu gostei muito. Mostrei aí um pouquinho da parte de trás também, para vocês verem como fica lindo esse vestido. Ele é de poliéster e elastano. E estava saindo por R$ 89,95. O look mais barato desse vídeo, se eu não me engano, é esse sim, gente. E eu fiquei apaixonada por essa regatinha, super basiquinha, mas com esse diferencial aí, tem a parte de dentro com o verde um pouquinho mais escuro, e a parte de fora, um verde mais claro. Parece, assim, um detalhe bem simples, mas traz uma grande diferença para o look. E aí, gente, eu escolhi essa saia longa, muito linda, com estampa de flores, para combinar com essa blusa. Eu achei que funcionou super bem. Apesar do verde ser um pouquinho mais claro do que o verde que a gente encontra na estampa, eles conversam, ficam um tom sobre tom, então fica harmônico e fica bonito também visualmente. Eu achei esse look super a minha cara. Amei esse detalhe aí com recortes e um leve franzidinho que fica parecendo um babadinho. Sem contar que a estampa é linda, gente. Esse fundo clarinho remete agora esse clima tão agradável que a gente está, mas fresquinho, não retém tanto calor. E eu gosto bastante. Mostrei um pouquinho da parte de trás para vocês verem como fica. Lindo esse look. As duas peças são de malha. A saia estava na promoção saindo por R$39,99. E a regata estava saindo por R$9,99. Gente, nem acreditei quando eu vi esse preço. Agora, um look bem verão para vocês. E eu vou falar a verdade. Eu amei. Amei esse short. Amei também essa regata. Ela é um cropped. Ela é bem curtinha. O que eu achei muito interessante é esse viés que ela tem em volta dela. Achei muito lindo. E ele é branquinho. E o tom do viés, ele combina super com o bordado do short. Porque são as mesmas cores. Eu amei esse bordado. Gente, é um tucano com uma flor. Achei que trouxe um diferencial muito, muito interessante para o short. Também esse desfiadinho aí. Eu peguei um número bem grande. Porque como o short já é mais curtinho, eu não gosto de usar a peça muito justa e muito curta. Então, eu peguei um número maior. É até uma dica aí para vocês. Aí é só cinturar com cinto. Que fica tranquilo para usar. Eu achei uma excelente aposta para vocês. Porque ele é um short jeans, mas ele é confortável. Porque geralmente a gente usa esses shorts assim e fica desconfortável. Esse não. Esse é ótimo para usar. Gostei bastante. Mostrei aí um pouquinho da parte de trás. Para vocês verem como fica no corpo. Ele veste super bem. O short, ele é jeans. E estava saindo por R$ 79,95. O cropped de malha estava saindo por R$ 29,99. Um vestido, gente, que foi assim uma certa surpresa. Porque eu pensei duas vezes se eu ia pegar esse vestido mesmo para levar para o provador ou não. Eu achei a estampa dele, assim, meio que contraditória. Não sei. Eu não amei tanto assim. Mas aí eu pensei, não, ele é verde. Eu vou levar. Quem sabe vai ficar legal. E aí, gente, eu gostei bastante dessa manguinha dele. É uma manga dupla. Eu achei esse detalhe muito interessante. Vocês sabem que geralmente eu compro as peças pelas mangas, né? Ele tem a amarração na cintura, o que ajuda a dar uma cinturada. Ele estava meio largo, mas depois que eu o acinturei, ficou muito lindo no corpo. Ficou certinho. E a estampa dele, gente, é verde. Dois tons de verde. E as flores rosa. E eu achei que funcionou bastante. Tinha essas cores juntas. Gostei do resultado. No corpo, eu achei que ficou bonito. Ele tem um tecido um pouco mais grossinho. Então, eu achei ele um pouco pesado. pesado, mas fica aí uma aposta pra vocês. Dá pra você adaptar também, tanto agora no verão como no inverno. Porque o fundo dele é escuro. Mostrei aí um pouquinho da parte de trás pra vocês verem como ele fica. O fechamento é por gota, que eu costumo falar aqui pra vocês. Achei muito lindo. Ele é de malha e estava com preço imperdível. Estava saindo por R$ 39,99. Agora, eu vou falar pra vocês os meus looks favoritos. E eu vou escolher o vestidinho jeans. Porque eu achei ele muito confortável. Levinho. Excelente pra usar agora no verão. Se eu quisesse, eu poderia usar também no inverno. Com uma botinha. Achei maravilhoso. Aquela manguinha. Com babados. E também vou escolher o look com o short e o cropped. Vai ser uma surpresa pra vocês, né? Mas eu estou precisando tanto de um short que eu acho que eu levaria se eu pudesse. Mesmo ele tendo ficado um pouquinho mais curtinho. Mas assim, pra usar em região de praia, numa viagem. Eu ia ficar bem feliz com ele. Também gostei do detalhe. Com bordado. Eu acho que traz um diferencial muito interessante pra peça. Antigamente eu não era muito fã, não. Mas hoje em dia eu estou gostando. A gente vai mudando, né? Se reciclando. Os gostos vão ficando diferentes. Agora, eu quero saber qual foi o look que você mais gostou. Que você se identificou. Comentem aqui embaixo. Vou responder todo mundo com muito carinho. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Estamos perto de 20k. Gente, não tô nem acreditando. É um sonho pra mim. Me ajude. Divulgue meu vídeo. Compartilhe pra alguém que você conhece. Que gosta de vídeo sobre moda. Vai me ajudar muito. Clique no gostei também. Que também ajuda na divulgação do canal. Combinado? Muito obrigada. Vou deixar aqui na tela o meu Instagram. Eu sempre posto fotos com achados lá pra vocês. Com preços. Então vale super a pena. Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. O link de todas as peças que eu conseguir no site. Pra facilitar pra vocês. Um beijo muito grande. E fiquem com Deus. Tchau, tchau. 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 Tchau.